Olá, eu sou o Fernando Gomes, é um prazer estar com vocês. Hoje a gente vai trabalhar com a receita de pão rústico com fermentação natural. O primeiro passo para produzir esse pão é produzir o fermento natural. Vamos usar 200 gramas de farinha de trigo, 250 ml de água filtrada ou natural, 100 gramas de iogurte natural, 35 gramas de açúcar mascavo. Para produzir o fermento, vamos usar os ingredientes na sequência. Farinha de trigo, misturar a água mineral, o iogurte natural, o açúcar mascavo e misturar. Misturar bem, até ficar uma massa bem homogênea. Depois de tudo misturado, a gente vai dar um descanso nessa mistura por 48 horas. Depois de 48 horas, a gente percebe que a consistência muda completamente, o cheiro também fica bem característico. Depois de todo esse tempo, a gente tem que acrescentar 150 gramas de farinha de trigo a essa mistura. Depois de misturado a massa, temos que dar mais um descanso de 12 horas. Também totalmente fechada, protegida de umidade. Depois do fermento produzido, vamos agregar a ele agora farinha, água e sal. Produzir uma massa chamada de massa madre ou massa polis. Ok, depois da massa pronta, já está aqui totalmente fechada. Batida. Vamos retirar da batedeira. E vamos dar um descanso nessa massa por meia hora. Amatada a bola de massa no tamanho de 300 gramas. Vamos fazer agora um modelo dos pães. Podemos amassar aqui as bolas. Puxando aqui, enrolando a massa. Um movimento desse aqui, movimento do pão filão. Depois dele, vou rifar. Vamos envolver na farinha de trigo. Envolve todo ele na farinha de trigo. Traz para uma outra assadeira. Depois desse processo, vamos guardar esse pão em ambiente fechado, proteger de vento e umidade. Por aproximadamente duas horas e meia, é o tempo de fermentação total desse pão. Duas horas e meia, vamos usar um bisturi ou um estilete. Fazer esse movimento aqui depois do pão fermentado. E isso vamos levar ao forno, em uma temperatura de 200 graus, por 25 minutos, aproximadamente. O nosso pão, que é assim, vai se transformar num pão assim, depois de assado, tá? Na temperatura de 200 graus, aproximadamente 25 minutos. Esse é o nosso pão depois de assado. Ele é um pão rústico, tem casca bem crocante, tá? Aproveitem bastante, façam essa receita e bom apetite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho